Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, aqui na casa de Germano Maciel, o YouTube, isso mesmo gente, aqui virou um salão de beleza, estão cortando aqui, quanto que é que você vai pagar no corte de cabelo? Não sei não, aqui é de graça. R$1,99 você disse. Não. É de graça? É de graça. Então pronto gente, de graça é dessa forma gente, que a gente corta, de graça, nós estamos chegando aí pertinho do Natal, a gente corta desse jeito de graça. Mostra aí meu filho, mostra. Tá gostando do corte de cabelo, tá? Tô. Tá massa? Tô massa. Então vocês chamem mais gente aí pra cortar o cabelo aqui no salão de Germano Maciel. Aqui é desse jeito, vai, fala aí, você tá gostando aí do corte de cabelo? Tô. E aí, o que é que você faz? Mas tava ruim, né, que passou assim a máquina. E agora, tá top? Tá top. Tá top, agora mostra aí, mostra aí mais uma vez, como é que tá ficando aí o cabelo do rapaz. Olha, olha, olha no detalhe, olha o detalhe, que especialidade. Gente, aqui é de graça, gente, de graça é desse jeito, viu? Agora, se você quiser trazer mais gente pra cá, cortar o cabelo, é só você botar aqui uns comentários aqui. Traga mais gente pro Germano Maciel cortar o cabelo, tá bom? De graça é desse jeito, gente. Gente, eu vou mostrar mais uma vez que é especialidade da casa. 0800 é a especialidade da casa, a gente só corta cabelo nesse naipe, tá bom? Quem quiser cortar o cabelo 0800, não vai pagar nada não, tu, nem a energia. Então pronto, gente. Nós vamos deixar dessa forma, tá bom? 0800 é desse jeito, tá bom? Então mande um abraço aí, manda a galera se inscrever no canal aí, manda. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. É isso aí, meu povo. Vamos que vamos. Mostra aí mais uma vez o cabelo aí. 0800, meu irmão, é desse jeito, galera. Se inscreva no canal, meu povo. Compartilhe, meu povo, esse vídeo e deixa o joinha. Mostre só mais uma vez que eu vou encerrar. Bora. É top, 0800, meu irmão. Pronto, galerinha, deixa eu só voltar aqui o vídeo mais uma vez. Ele tá animado, olha aí, rapaz, o sorriso dele, olha aqui pra mim. Ele disse que ia pagar R$1,99, você não disse que ia pagar R$1,99? A gente pagou R$1,99, gente. Tá aí, ó. Cortamos a parte de baixo com R$1,99, só essa parte aqui. Aí nós deixamos. Mostra no detalhe. Que coisa... Vem cá, macho. Vem cá, deixa eu terminar. Que coisa linda.